Nossa, doeu quando você caiu do céu? Bosta de pombo. Nossa, doeu quando você caiu do céu? Bosta de pombo. Nossa, doeu quando você caiu do céu? Bosta de pombo. Nossa, doeu quando você caiu do céu? Bosta de pombo. Nossa, doeu quando você caiu do céu? Bosta de pombo. Nossa, doeu quando você caiu do céu? Bosta de pombo. Nossa, doeu quando você caiu do céu? Bosta de pombo. Nossa, doeu quando você caiu do céu? Bosta de pombo. Nossa, doeu quando você caiu do céu? Bosta de pombo. Nossa, doeu quando você caiu do céu? do céu, bosta de pombo.